O Sebrae, através do programa Inova Amazônia, vai premiar empreendedores da bioeconomia aqui do estado de Rondônia. Vamos acompanhar na reportagem. A programação teve início na sede do Sebrae Rondônia e marcou o encerramento da fase de ideação do Inova Amazônia, um programa que tem como principal objetivo fortalecer a bioeconomia na Amazônia e fomentar o crescimento econômico iniciado há dois anos atrás, na sua primeira edição, que alavancou bastante negócios no estado e, nesse ano, não foi diferente. Na primeira edição, foram 30 projetos e agora a gente dividiu esse programa em dois momentos, o Inova Amazônia e a ideação e o Inova Amazônia e a tração. A ideação são para aqueles projetos que têm apenas a ideia de negócio e o tração para aqueles projetos que já estão em operação. E hoje nós estamos encerrando o Inova Amazônia módulo de ideação. O edital foi lançado no ano passado e foram selecionados 27 negócios. Esses 27 negócios passaram por um programa de capacitação, mentoria, workshops por um período de quatro meses. O objetivo é transformar essas ideias em um modelo de negócio escalável e repetível que funcione de fato no mercado. Através do Inova Amazônia, o Sebrae Rondônia vem estimular empreendimentos e novos negócios a pesquisar e utilizar, conscientemente, a biodiversidade de maneira que seus recursos sejam renovados durante o uso. Esse incentivo significa juntar ciência e tecnologia para a geração de negócios com foco no uso sustentável dos recursos naturais, tornando seus produtos sinônimo de riqueza para a Amazônia. Nós estamos na Amazônia, por isso a importância de falar de negócios inovadores com foco em bioeconomia. Os nossos ativos são riquíssimos. O mundo está de olho no que está sendo produzido aqui. E a gente precisa dar voz, colocar luz, dar destaque para esses projetos que são desenvolvidos na Amazônia. E essas pessoas precisam de oportunidade, de ações como essa que o Sebrae vem desenvolvendo, que de fato coloca esses empreendedores e empreendedoras em um novo estágio, em um novo patamar. Destaques e reconhecimento de negócios que foram desenvolvidos e apresentados nesse dia e que tiveram premiação para as três melhores ideias de projetos. E esses valores são um impulso financeiro essencial para alavancar a implementação e o crescimento de startups e empresas de destaque no Estado. Com o objetivo de premiar os três melhores projetos. Hoje a gente vai estar aqui com 17 projetos apresentando o que a gente chama de pitch, que é aquele momento de apresentação. Cada empreendedor ou empreendedora terá aí três minutos para poder falar e apresentar o seu projeto. E do lado de cá a gente tem uma banca que vai avaliar. Essa banca avaliadora vai pontuar e ao final do dia os três melhores projetos receberão um incentivo financeiro. Primeiro lugar 30 mil reais, terceiro lugar 20 mil reais, segundo lugar 20 mil reais e terceiro lugar 10 mil reais. Programa e ações como essa que incentivaram João Vito, que é um dos idealizadores do projeto Muito Verde, a mostrar o monitoramento e uso inteligente de recursos para o benefício da sociedade. Desenvolver esse projeto de uma ideia de que aqui na nossa região envolve muito o lance dos agricultores que não têm acesso direto a esses recursos que envolvem a tecnologia. Eles estão de certa forma esquecidos e não utilizam e nem muito menos buscam para poder melhorar o seu uso de recursos, para poder evitar perdas, para poder evitar o uso excessivo de agrotóxicos que agridem e de certa forma prejudicam muito as populações. Olha, parabéns ao Sebrae mais uma vez, que tem sempre se preocupado com a questão empreendedora, mas a sustentabilidade está sempre atrelada justamente a esses caminhos do desenvolvimento. Ainda em se tratando sobre Sebrae, daqui a pouco a gente vai trazer a atualização sobre um outro evento que eles vão realizar agora no dia 23 de fevereiro, que trata justamente da questão do mercado varejista. Aconteceu um evento em Nova Iorque agora no final do mês de janeiro. O Sebrae e a Ancar, que é a empresa mantenedora e que administra o Porto Velho Shopping, participaram desse evento e eles vão fazer um processo de imersão, justamente trazendo o conhecimento e a potencialidade do empreendedorismo para o mercado varejista. Esse é um assunto que a gente vai continuar repercutindo.